Uma das maneiras que normalmente se utiliza para validar modelos é o chamado de teste de resíduos e esse é o tema do presente vídeo. Normalmente, esse teste de resíduos, eles aparecem nos capítulos de validação de modelos, mas como eu pretendo argumentar ao longo desse vídeo, o teste de resíduos, ainda que tenha sua importância, ele, a bem da verdade, diz muito pouco a respeito do desempenho dinâmico do modelo. Então, se ele não fala muito do desempenho dinâmico do modelo, do que ele fala? Então, nós vamos tentar responder essas questões ao longo desse vídeo. E, para isso, nós, obviamente, precisamos iniciar relembrando a definição de resíduos, que, aliás, muitas pessoas erram ao fazer esse teste exatamente por utilizarem a sequência errada de valores em vez de resíduos, eles utilizam outras coisas que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Muito bem, então nós, basicamente, imaginamos um vetor de dados e postulamos um modelo linear nos parâmetros dessa forma e aceitamos o fato de que esse modelo não será capaz de descrever completamente os dados. Portanto, existe um vetor de erros não descrevível por este modelo. Mas este modelo é um modelo conceitual, é uma ideia, uma proposta, em que temos variáveis regressoras e respectivos parâmetros que precisam ser estimados. Muito bem. Então, o que a gente imagina é que esses parâmetros, eles são estimados por algum dos disponíveis estimadores aí. E, ao obtermos esse vetor de parâmetros estimado, essa equação, ela prossegue dessa maneira. Então, se esse θ é diferente desse, porque esse é o teórico, este é o efetivamente estimado, então aqui temos uma pequena diferença também, em que isso aqui são os erros teóricos, esse aqui é o vetor de resíduos. E nós vimos em vídeos anteriores que, para que essa estimativa seja consistente, coerente, adequada ao θ, então essas duas grandezas precisam ser estatisticamente parecidas ou equivalentes. Muito bem. Nós não tratamos disso agora. Muito bem. Desta definição, ou melhor, desta realidade, nós podemos tirar a definição do vetor de resíduos. E aqui eu vou fazer uma observação, que é onde normalmente as pessoas erram. Aqui, esse vetor Y é o vetor Y utilizado para fazer a estimação de parâmetros. Então, eu vou colocar aqui, estimação menos o Ψ construído com os dados de estimação θ chapéu. Esta é a definição de resíduos. E é esta definição que é ou deve ser utilizada para fazer os testes dos quais eu vou mencionar daqui a pouco. Muito bem. O que que normalmente, o que que às vezes a gente encontra por aí e que está incorreto? O pessoal pega e toma um outro vetor de dados Y, tipicamente o de validação, e faz esta conta aqui. Ok? Ora, o que temos aqui, aliás, vou até utilizar um outro símbolo para não causar confusão, é o erro de predição de um passo à frente. Aqui fica ruim, né? Vou utilizar a sigla em inglês. One Step Ahead Predictor Error. Ok? Então, pronto. Isso daqui é o erro de predição de um passo à frente utilizando dados de validação, mas isso aqui não são resíduos. Se você tentar utilizar isso nesses testes, os testes vão falhar mesmo que o processo de estimação tenha sido correto. Então, atenção senhores navegantes, vocês precisam utilizar esta definição ao aplicarmos os testes de resíduo. Muito bem. Então, vamos ao que que são tais testes de resíduo. E nós vamos começar pelo que vocês tipicamente vão encontrar nos livros de identificação, principalmente os que tratam de modelos lineares. São essas duas equações em azul. Isso aqui é a função de autocorrelação desses resíduos e essa aqui é a função de correlação cruzada da entrada com esses resíduos. E o teste diz o seguinte, que para que esteja tudo bem, a função de autocorrelação dos resíduos deve ser um impulso. Em outras palavras, os resíduos devem ser brancos. E a ideia é que para que isso aqui seja branco, o modelo tem que ser capaz de explicar tudo o que é explicável um passo à frente desses dados. Se esses resíduos forem brancos, significa que tudo o que era possível explicar de forma linear um passo à frente, o modelo explicou. E é tudo que a gente pode dizer e não dá para exigir mais do modelo neste momento com base nesse resíduo. Alguém poderia argumentar, mas será que isso é verdade só para esse conjunto de dados? Se eu trocasse o conjunto de dados e fizesse tudo de novo, será que seria diferente? Então, uma maneira de contornar isso é verificar se existe alguma relação entre os resíduos e o sinal de entrada U que aparece nas variáveis regressoras. Em outras palavras, se a correlação for zero, é como se dissessemos, olha, esse resultado não depende da entrada, não depende de como você executou o teste, não depende do ponto de operação, ele está ok. Então, esses são os testes para o caso linear. Agora, observem que ele não diz nada essencialmente da qualidade do modelo, mas ele diz se o processo de estimação de parâmetros θ, se ele está ok do ponto de vista estatístico. Muito bem, se formos para o mundo não linear, então, existem várias outras sugestões, aqui eu coloco três que são, aparecem na literatura, outros três testes de correlação que envolvem os resíduos com suas versões ao quadrado, entrada com versões ao quadrado, o apóstrofe que significa que a média é subtraída e basicamente a ideia é o seguinte, se não houver correlação linear nos resíduos, isso aqui será atendido, mas para verificar se existem correlações não lineares, não basta fazer esse teste, esse teste não detectará isso em geral, mas precisaríamos estender para um teste como esse. Então, essa é a justificativa para termos alguns testes adicionais e existem vários outros testes, isso aqui não esgota, apesar de que esses testes aqui cobrem um bom terreno. Muito bem, deixa eu só terminar utilizando esse espelho e simplesmente dizer o seguinte, suponhamos que o nosso problema aqui não seja um problema de um sistema com entrada e saída, mas é um sistema do qual só temos o registro da saída, ou seja, série temporal, o modelo é um modelo de série temporal. Então, nesse caso, não temos por definição as variáveis exógenas, então, essas, aqui, perdão, aqui, essas correlações não podem ser calculadas. então, existem esse conjunto menorzinho, essa equação é exatamente a mesma da primeira, que é a função de autocorrelação linear dos resíduos e aqui temos funções de correlação alto e correlação cruzada não linear dos resíduos, envolvendo exclusivamente resíduos, mas a ideia continua sendo a mesma. Se todas as correlações não lineares nos dados tiverem sido explicadas, um passo à frente, então, estes testes têm que ser verificados. Agora, vou fechar este vídeo com dois exemplos que são discutidos no livro com um pouco mais de detalhe. No primeiro exemplo, temos o seguinte cenário, um conjunto de dados gerado por um modelo de erro na saída, um outro conjunto de dados gerado por um modelo RX e nós vamos utilizar o mesmo estimador de mínimos quadrados para estimar os parâmetros do processo vindo dos dois conjuntos de dados. Sabemos que o estimador MQ não é polarizado nesse caso, mas será polarizado nesse caso. Então, vamos lá. Calculamos os resíduos conforme acabamos de mencionar e aqui temos aquelas duas primeiras equações em azul, autocorrelação dos resíduos, correlação cruzada resíduos entrada e observamos que existe correlação significativa fora da faixa de 95% de confiança para este caso daqui como havíamos antevisto. Isso significa que os resíduos aqui não são brancos. Muito bem, neste caso de baixo observe que praticamente todos os valores dessas funções estão dentro da faixa de confiança, ou seja, não existe nenhuma correlação significativa indicando que do ponto de vista estatístico o cenário aqui está ok ao passo do que aqui não está ok. Aqui existe uma correlação forte e aqui existe alguma coisinha também fora, mas talvez não seja muito grave, mas de qualquer maneira logo vemos que esse cenário é desfavorável e esse cenário é favorável. Observem vocês que na prática esta é a maneira de detectar viés ou polarização do estimador porque nós não conhecemos os valores reais, os parâmetros de modo que nós não podemos por exemplo fazer histogramas e verificar se está centrado em torno de um valor nominal que nós não conhecemos. Então o jeito de detectar polarização é esse daqui fazendo o teste de resíduo se o resíduo estiver fora se as funções estiverem fora das faixas de confiança os testes não são verificados e aí podemos imaginar que o estimador tem viés. A pergunta é isso necessariamente significa que o modelo é ruim? A resposta é não. Nós podemos ter modelos com bom desempenho e mesmo assim ter os parâmetros com algum viés pequeno pelo menos em teoria. O último exemplo usa dados de medição que inclusive já mencionei no vídeo anterior que isso é aquela série temporal de preços de boi gordo o boi gordo não é o boi que seja gordo obeso ou coisa do tipo mas é o boi que está pronto para o abate. Então essa série de preços ela existe e ela tem características não lineares e mesmo assim nós vamos teimar e ajustar o modelo linear. Vamos ver o que acontece. Aqui nós vamos como se trata de série temporal nós vamos utilizar aquele segundo conjunto de funções de correlação que envolvem apenas os resíduos e são só três. Muito bem então ajustamos um modelo linear no melhor do que a gente consegue fazer geramos os resíduos e fazemos o teste função de autocorrelação linear dos resíduos note que está tudo dentro da faixa de confiança de 95%. Isso significa que todas as correlações lineares nos dados são explicadas um passo adiante o que não é de admirar uma vez que o modelo é um modelo linear ou seja do ponto de vista linear esse modelo fez tudo que dava para fazer mas ao fazer os testes não lineares vemos que há correlação significativa fora da faixa de confiança indicando que existem correlações não lineares nos resíduos ou seja qual que é a grande mensagem aqui não adianta tentar melhorar esse modelo linear porque o problema não está na parte linear o único jeito de melhorar desempenho agora é incluirmos termos não lineares no modelo para tentar explicar um pouco dessas correlações que acabaram ficando no vetor de resíduos eu vou encerrar com essa mensagem que talvez seja a principal o teste de resíduos está muito mais relacionado ao desempenho estatístico do estimador do que propriamente ao desempenho dinâmico do modelo é claro que um estimador que já não tem um bom desempenho o modelo talvez já venha meio ruim mas não necessariamente existem modelos com boas características úteis na prática e que na hora que você vai olhar o teste de resíduos eles não passam tão bonitamente quanto a gente gostaria nos testes mas mesmo assim a gente utiliza esses modelos mas o teste de resíduos é um passo interessante de fazer ao menos para ter uma ideia de como que está o cenário estatístico e às vezes nós não temos muitas outras coisas para olhar e é mais um ingrediente para considerar mas também nós não podemos dar peso demasiado a esse teste se a nossa preocupação é desempenho dinâmico do modelo do modelo do modelo do modelo do modelo Obrigado.